E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao canal de DVD Hobbies. Estou aqui com o Brabo, o drone DJI Mini 3. Quem quiser ver mais detalhes ou adquirir pelo melhor preço, é só clicar no link aí na descrição. Certo? Já iniciei a gravação do vídeo. Bora decolar. Drone já no ar. Homem-ponit marcado. Aterrata foi na minha cabeça. E vamos lá. Vamos para o voo. Vamos em frente aqui. Mas antes, vou dar uma olhadinha aqui na esquerda. Tem bastante obstáculo. Está escuro assim por causa da sombra e por causa da claridade lá na frente. Aqui na direita também muito obstáculo. Então vamos alinhar ele aqui de maneira que não tenha nada que atrapalhe a comunicação entre o rádio e o drone. E isso você tem que observar sempre nos seus voos. Dá para voar com obstáculo na frente? Dá. Porém você não vai conseguir ir tão longe. Vamos usar um exemplo aí da sua casa. Se você está com seu celular perto do roteador, sinal bombando. Você vai se afastando do roteador sem obstáculo nenhum na frente, sinal bom. Se você ir para outros cômodos, onde o sinal tem que atravessar várias paredes, o sinal vai piorando. Até você chegar naquele cantinho da casa onde não tem mais sinal. É a mesma coisa com o drone. Conforme eu vou me afastando do ponto de decolagem, a comunicação entre o rádio e o drone já vai ficando mais difícil naturalmente. Agora imagina com obstáculo na frente. Aí não tem jeito, né? Por isso muita gente reclama de que comprou um drone que vai a 1, 2, 3 quilômetros de distância e vai voar num ambiente todo cheio de prédio na frente, de árvore, de poste, fio de alta tensão. Porque não só obstáculo físico atrapalha o sinal do drone, também outros tipos de ondas, né? O ambiente que você está voando, isso também interfere na qualidade do sinal. Porque se você está num lugar limpo, as ondinhas vai que vai tranquilo. Sem muita interferência, se propaga com mais facilidade a onda. Agora se você está num ambiente todo bagunçado, todo sujo, todo cheio de interferência, aí a qualidade de transmissão vai ser pior e a distância que você vai conseguir alcançar com o seu drone vai ser bem menos do que a estimada pelo fabricante. Então se você precisa voar num ambiente desse, você precisa de um drone com uma tecnologia de transmissão de sinal melhor. Um dronezinho como esse aqui, por exemplo, promete ir a 10 quilômetros de distância. Não é que eu vou voar a 10 quilômetros de distância todo o tempo. Não é que lá dentro da cidade eu vou conseguir fazer imagens a 10 quilômetros de distância. Ah, eu vou decolar da minha casa e vou até no centro da cidade sem precisar me deslocar até o local. Não, não quer dizer isso. Quer dizer que ele tem potência, ele tem qualidade de sinal suficiente para voar a 10 quilômetros de distância e campo aberto. Então se você está num ambiente mais caótico, mais poluído, mais cheio de interferências, você vai ter um desempenho melhor porque ele tem mais potência, ele tem uma tecnologia mais avançada de transmissão de sinal. Porém a distância será menor. Se você quiser voar longe, tem que ser em ambiente aberto como esse aqui. Aí o único limitante vai ser realmente a potência de transmissão de sinal. A capacidade do sinal sair do rádio e chegar até o drone e vice-versa. Outro limitante é a autonomia, né? É o que a gente vai testar nesse vídeo aqui, pessoal. Agora se você comprar um dronezinho que está lá na especificação a 3 quilômetros de distância. Poxa, se você for num ambiente aí cheio de obstáculo, ele não vai voar 200, 300. Entendeu? Ah, mas eu já fiz isso, tio. Pô, depende do dia, do local, do jeito que você está ali com o equipamento. Mas qualquer coisa vai cortar o sinal do drone porque você tem uma potência mais baixa, entendeu? Uma tecnologia menos avançada. Eu acho que vocês entenderam, né, pessoal? É mais ou menos isso. Outro assunto polêmico, a autonomia. Esse drone aqui, DJI Mini 3, com a bateria Plus, a DJI especificou que voaria 51 minutos. Porém, pode acontecer dele não voar 51 minutos. Por quê? Porque quando a DJI testou, as condições eram uma. E aqui, neste voo, as condições são outras. Inclusive, se você for lá no manual, tem as letrinhas miúdas lá, dizendo as condições que o drone voou 51 minutos com a bateria Plus. E o que consome bateria? Isso aqui que eu estou fazendo nesse momento, por exemplo. Movimentando o gimbal. Está consumindo bateria. Inclusive, é fenomenal, né, gente? Olha aí. Ele filma para cima, filma para baixo. É realmente muito legal. Está até pegando um pedacinho do drone, no canto superior esquerdo. Outra coisa que faz consumir uma bateria lascada. Vento. Quanto mais vento, mais força ele faz para se deslocar. Quanto mais força ele faz, mais bateria consome. Igual os carros mais antigos. Quanto mais você pisava, mais consumia. Para subir um morro, por exemplo. Subia a serra. Consumia uma gasolina lascada. Quanto menos você pisava, menos consumia. Chegava depois do morro, tinha a banguela. Soltava o carro na banguela para economizar combustível. Ai, ai, ai. Só os tiozão igual eu lembra disso, né? E no caso dos drones, também tem o fator aerodinâmico. Vocês sabiam que ele parado no lugar, ou verando, ele consome mais bateria do que se deslocando no ar? Porque ele parado, toda sustentação fica nas hélices. Já ele voando, o corpo dele contribui também na sustentação. Ou seja, a força de sustentação fica mais distribuída. Então os motores fazem menos força para sustentar ele no ar. Mesma coisa, aviões, por exemplo. Aviões não são só as asas que sustentam ele, mas também todo o corpo contribui para que ele se sustente no ar. Mas enfim, pessoal, também não entendo muito de aerodinâmica. Mas um pouquinho que eu sei. Eu sei que isso contribui. E é fato. Tem testes onde comprovam que o drone parado num lugar só, ele consome mais do que voando. Mas são muitos fatores, pessoal, que determinam o consumo. E para chegar num cálculo exato, acho que é bem complicado. É melhor fazer na prática, né? Vamos ver aqui nesse voo se o limitante vai ser o sinal ou a autonomia. E já vamos alcançar 4 km de distância. Olha só. Passou. 4 km de distância. 10 ms dá mais ou menos 35 km por hora. Teve uma atualização no aplicativo e voltou para 1 ms. Depois eu vou mudar para km por hora para ficar mais fácil a leitura. E a bateria, pessoal, lá no canto superior direito. 79%. E a estimativa de voo subiu de 31 minutos para 33, 34. Isso varia conforme o consumo do drone, conforme o esforço que ele está fazendo aí, né? A energia que ele está consumindo. Bate uma rajada de vento mais forte. A estimativa de tempo de voo diminui. Ele está mais tranquilo, mais suave. Consumindo menos energia. A estimativa de tempo de voo aumenta. Logo do lado, em laranjinha, temos a qualidade de sinal entre o drone e o rádio. Está laranjinha. Então, está bom ainda. Não pode ficar vermelho. Se ficar vermelho, aí fica crítico. E 32 satélites conectados. Estamos voando em modo normal. A câmera está configurada para gravar em 1080p 60fps. O vídeo está gravando. Iniciei a gravação do vídeo há 8 minutos atrás. Então, é mais ou menos esse tempo aí que a gente está no ar. Porque eu comecei a gravar e logo já decolei, né? E é interessante esse gráfico no canto inferior esquerdo, né? Temos o norte. Temos a setinha azul, que é o drone. E temos o círculo amarelo com H no meio. Que é o ponto de decolagem. Ou eu, né? O rádio. E também temos uma setinha verde na frente da bolinha amarela. Que é a antena do rádio. Para onde a antena está apontada. Então, essa setinha azul é o drone. E a pontinha dele, né? A setinha que está virada por norte, é a frente. As duas setinhas para trás são a traseira do drone. E também temos aí o E e o W. E se vocês observarem, tem essa parte em azul claro, que é o nível. É o drone, pessoal. O corpo do drone. Então, pode ver que ele está bem inclinado para o E. E essa inclinação não aparece no vídeo. Porque o gimbal compensa. Então, na prática, o drone está inclinado para o lado E, para o lado direito. O gimbal está compensando isso. E o que está fazendo o drone inclinar assim? Vento, pessoal. Então, isso dá para ver. É que o vento aí não está muito fraco, não. Está mais ou menos. Então, ele está fazendo bastante força para voar. Já passamos os 5,5 km. 5,8 km. Vamos bater 5,9 km. Vamos bater 6 km. Agora, gente. Olha aí. Vamos chegar nos 6 km. Velocidade 10 m por segundo. 72% de bateria. 32 minutos de estimativa de voo. Será que esse drone vai voltar, pessoal? Será que a gente vai conseguir chegar a 10 km de distância? Eu acho que dá para ir, hein? Dá para ir. Eu vou até o drone mandar voltar. Porque chega um determinado ponto onde ele entende que está na hora de voltar com segurança. Ele é tão inteligente que calcula a quantidade de bateria que tem para ele retornar com segurança para o ponto de origem. Aí, ele dá o alerta na tela. Vocês vão ver. Vai chegar um momento que ele vai dar o alerta na tela e vai dar a opção de retornar. Aí, você pode recusar ou avançar. Aí, a gente vai decidir na hora o que a gente vai fazer. Eu quero que o drone volte em segurança. Porque, primeiro, eu não quero perder o brinquedo. E, para gravar mais vídeos aqui nesse lugar. Que o lugar é bonito demais. Bonito demais. É sensacional. Com certeza, vocês vão ver muito conteúdo desse lugar aqui. Se o drone voltar inteiro, né? Olha aí. Apontando a câmera para baixo, pessoal. Olha que legal, velho. Que vista. Fenomenal, né? E ele está a 30 e poucos quilômetros por hora. 35, né? Mais ou menos. 36, 34, mais ou menos. E olha como parece que ele está paradinho, né? Mas não está parado, não, pessoal. E tem vídeo. O sinal de vídeo está perfeito. A 7 quilômetros de distância. Eu fico abaixando e subindo o gimbal assim. Justamente para vocês verem que tem sinal. E agora está dando um pouquinho de delay. Agora que eu estou subindo um pouquinho o gimbal. A qualidade de transmissão de vídeo se manteve. Mas está dando um pouquinho de delay. Isso é... Deu uma travadinha. Deu mais uma travadinha. Mas porque eu parei, né? Porque chegou... Eu parei aí a 21 graus de inclinação. Agora está a 20 graus. Esse delay aumenta mesmo conforme a distância, pessoal. É o tempo que o sinal demora de vir lá do drone, que está a 7,5 km de distância, até no rádio. Porque tem sinal que sai do rádio e vai para o drone. Que são os comandos, né? Vai para frente, sobe, desce, direita, esquerda, sobe gimbal, desce gimbal. Todos os comandos saem do rádio e vai para o drone. E o drone também emite sinal para o rádio. Deu aviso para voltar. Deu aviso para voltar e eu cancelei. Tem 65% de bateria. Estamos a quase 8 km de distância. Bom, vamos tentar ir até 10. Vamos ver aqui. Vamos arriscar um pouquinho. Depois a gente vê o que a gente faz, né? Espero que volte inteiro. Então, como eu estava falando, ele também devolve sinal para o rádio. Então, todas essas informações que vocês estão vendo na tela aí, ó. Distância, velocidade, esse gráfico de inclinação, direção que o drone está, quantidade de bateria, estimativa de voo, intensidade de sinal, quantidade de satélite. Tudo isso é informação que o drone está mandando para o rádio. Isso a gente chama de telemetria. Passamos os 8 km. Vamos bater 8 km e 200 metros. 63% de bateria, estimativa de voo de 25 minutos. Vamos fazer mais ou menos um cálculo aqui, ó. 26 minutos. Vamos fazer mais ou menos um cálculo aqui. 14 minutos. Deu agora de gravação. Então, quer dizer que está mais ou menos a 14 minutos no ar. Ele está a 8,5 km. Então, teoricamente, ele demoraria mais 14 minutos para voltar. Como tem 62% de bateria e 26 minutos de voo, se eu retornasse desse ponto, teoricamente eu voltaria com segurança. Concorda comigo? Ainda sobraria aí alguns minutos aí de margem de segurança. Vamos abaixar mais um pouquinho o gimbal. Estão chegando a 9 km. Só para vocês verem a qualidade do sinal. Pode ver que a qualidade de vídeo deu uma pipocadinha bem sutil. Mas deu e também deu uma travadinha quando eu movimentei o gimbal. Isso é devido à demora, né? Dos pacotes chegarem lá do drone no rádio. Mas tem sinal. Pô, está excelente. Vamos bater 9 km, pessoal. Então, pelos meus cálculos aí de tempo de voo, dá para voar. Dá para voltar com segurança. Até porque o vento está soprando de lá para cá. Está pegando meio na lateral, mas eu sinto que a brisa está batendo de frente. Então, tem esse fator de consumir menos energia também e do vento está empurrando ele de volta para cá. Bom, isso são todos teorias que estão na minha cabeça aqui que eu estou estimando aí que vai dar tudo certo esse voo. Espero que sim. Estamos com 59% de bateria. Estimativa de 23 minutos de voo e 9,4 km. Vai bater agora. 9,4 km. Bateu. Vamos chegar a 9,5 km. 58% de bateria. Vamos baixar o gimbal. A qualidade do vídeo deu uma pioradinha na qualidade de transmissão porque quando o drone está mais perto ele transmite em Full HD e conforme o sinal vai ficando mais fraco e vai diminuindo a qualidade de transmissão de vídeo para não perder sinal e também para economizar bateria. mas tem sinal. Dá para enxergar perfeitamente aonde eu estou. Se eu virar o gimbal para baixo aqui dá para ver mais ou menos a posição que eu estou. Se eu precisar pousar o drone com segurança eu pouso tranquilo. Depois eu vou buscar. O duro é... Apesar que tem uma estradinha ali, né? Olha aí. Já estou pensando em besteira aqui, pessoal. Misericórdia. Vamos bater 10 km, pessoal. 10 km. 56% de bateria. 10 km, pessoal. 10 km. 10 km e 39. Ah, vamos voltar. Vamos voltar. Olha que paisagem. Olha que lugar fenomenal, pessoal. Gente, 10 km e 39 metros. Olha isso. Qualidade de sinal perfeita. Estou virando drone. E está aí. Tem sinal. Pô, para essa distância está muito bom, pessoal. É isso aí. Tecnologia OcuSync 2.0. Já existe a OcuSync 3.0, hein? E vamos voltar, né? Vamos voltar. Já apontei o drone para cá. Vou colocar aqui retorno automático, porque o rádio está quase caindo na mão de nervoso. E vocês viram? Na hora que a gente decolou, que estava bem sombreado, né? Para o lado direito e lado esquerdo. Olha a sombra que está lá em cima da serra. Estou lá em cima daquela serra, pessoal. Lá em cima da serra. Olha a distância que a gente está. Já estamos a 9,7 km. Claro, bati a 10,39 km e voltei. E pode ver que a inclinação... Opa, espera aí. Eu dei uma viradinha no rádio aqui, pessoal. Por isso que deu essa pipocada no sinal, tá? Não é porque o sinal ficou ruim, não. Eu virei aqui para conversar com a Lu e o Isaac aqui do meu lado. E deu uma cortadinha no sinal porque eu virei o rádio do lado. Se vocês puderam observar até... Aqui, ó. De novo, olha lá. Está vendo a setinha verde na ponta do H? E olhando nesse gráfico é justamente isso que eu ia falar. O H inverteu, ficou para frente, né? Porque a ponta do drone agora está apontada para o H, a ponta do triângulo, que quer dizer que ele está retornando para a base. E o norte ficou para trás. Então, ele já inverteu e está voltando. A velocidade 10,5 ms. Então, aumentou. Estava 10 para ir. Agora está 10,5 para voltar. Então, está voltando um pouquinho mais rápido. E temos 51 minutos de bateria e estimativa de 17 minutos de voo. Vai ser bem apertado esse retorno, hein? Vai ser bem apertado. Já dá para ver que vai ser no talo. Isso se o drone chegar. O nervosismo é grande. Agora, com o drone a 8,9 km de distância, a qualidade de sinal já melhorou bastante. Pode ver que eu abaixei o gimbal aí. Está tranquilo, está dando uns tranquinhos aí, mas de boa. Dá para ver. A qualidade de vídeo está bem alta. Está em HD aí, praticamente. E vamos voltar. Vamos subir o gimbal aqui para vocês verem. Aqui não tem quase travamento nenhum. Está praticamente 100% aí a transmissão agora a 8,5 km de distância. E será que vai dar tempo, pessoal? Será que vai dar tempo? 47 minutos. Estimativa de voo de 14 minutos. Já estamos praticamente a 19, 20 minutos. Vai bater agora no ar. São praticamente aí 20 km, né, pessoal? 10 km para ir. 10 km para voltar. E ainda temos 8 km e 200 metros para voltar com 46% de bateria. Retorno automático. Eu deixei no automático porque, como ele é um drone muito inteligente, ele vai se ajustando para voltar com segurança. E espero que dê tudo certo, pessoal. O nervosismo é grande. Espero que vocês gostem do vídeo. Se gostar, deixe o like aí, inscreva-se no canal, ative o sininho, deixe os comentários aí para mim saber o que vocês acharam do vídeo. E também me siga no Instagram e no TikTok, arroba TioDVDHobby. Se quiser comprar um drone fantástico igual a esse, por um precinho bem legal, clica no link aí na descrição. Aí você vai ser direcionado para a página onde você vai comprar esse drone por um preço bem bacana. Se você não quiser importar, porque o link aí você vai importar direto do fornecedor, você quiser comprar aqui no Brasil, tem o WhatsApp do Tio aí na descrição. Você pode chamar no WhatsApp e perguntar. Tio, onde eu encontro a DJI Mini 3 por um preço bacana aqui no Brasil e a pronta entrega? Eu vou indicar para você o fornecedor. Seja você do Nordeste, do Norte, do Sul, do Centro-Oeste, da onde for, pessoal. Eu vou indicar para vocês um fornecedor para vocês receberem o drone por Sedex rapidinho. Aí na sua casa, o fornecedor de confiança. Certo? E 7,3 km. 7,3 km. 41% de bateria. Estimativa de voo de 12 minutos e 51. Está muito longe. Já estou começando a ficar preocupado, pessoal. Já estou pensando aqui em um local seguro para pousar o drone caso ele não consiga retornar. Como vocês podem ver, é um campão bem limpo na parte de baixo. Tem pouquíssimas construções. São... Opa! Sinal fraco aqui porque eu virei de novo o rádio aqui, viu, pessoal? Aí, ó. A setinha verde lá. É nervosismo. Nervosismo. Chega na hora. Já começo a olhar para os lados, já começo a ver, caramba, a hora que o drone chegar aqui, se chegar, o que eu vou fazer? E tremedeira, mão suando. Mas vamos lá. Como eu estava falando, é um campão aberto, né? Gigante. Não tem muita mata. Tem poucas árvores. É mais pasto aqui, né? Mas tem estrada. Tem uma estrada de terra cortando ali embaixo. Eu já começo a olhar, pessoal. Na hora de voltar, com pouca bateria, assim, a distância que eu estou, já começo a olhar em possíveis locais para pousar com segurança. Mas vamos tentar. Vamos tentar chegar para evitar de pousar em qualquer lugar e... Sei lá. Vamos mudar a configuração aqui, pessoal, para quilômetros por hora. Para a gente ver aqui a velocidade certinha agora. Mudou já. 37,5 km por hora. 6,2 km. Vai bater agora. 36% de bateria. 13 minutos e 15 segundos de voo. Satélite bombando. 32 satélites. Tá inclinadinho. Inverteu até a inclinação, né, pessoal? Porque antes estava inclinado para um lado, agora já está inclinado para o outro. E, gente, é muito nervosismo. É muito nervosismo. A gente começa até a gaguejar um pouco. Porque realmente é... É tenso. É tenso. Mas, é teste, né, pessoal? Bom, a gente foi até 10 km. Ele realmente cumpriu o que ele promete. A autonomia. A gente vê que para 51 minutos eu acho que vai faltar muito. Mas é aquilo que eu falei para vocês. Depende muito do ambiente, do consumo. A bateria estima 51 minutos. Vai durar bem menos que isso. Por todas as informações que a gente está vendo aí. A gente vai confirmar isso quando o drone pousar. A quantidade de tempo que ele ficou no ar aí. E o limitante realmente foi a autonomia. Se tivesse mais bateria, ele iria mais longe com certeza, pessoal. Acho que iria nesse ambiente aqui a 12, 13, 14, 15 km. Dá até vontade de fazer um teste desse qualquer hora. Com alguns pontos estratégicos traçados no mapa. Para pouso. Quando ele chegar no limite máximo de distância. Vendo... Sei lá. Dá para, de repente, pensar num teste desse aqui. Mas com mais pessoas acompanhando sozinho. Talvez seria complicado fazer. Mas enfim, pessoal. Isso aí fica mais para frente. Já estamos a 5 km de distância. 4, 900. E 30% de bateria. Estimativa de 9 minutos e 30 de drone no ar. E aí? Chega ou não chega, pessoal? Chega ou não chega? 4,7 km. 4,7 km. Retorno automático. Está dando um desespero que vocês não fazem ideia. Parece que não chega nunca. Parece uma eternidade. O tempo de gravação aqui está 25 minutos. Vai bater 26 minutos agora. É um voo bastante longo. Também, né? 10 km de ida e 10 km de volta. Realmente demora nessa velocidade que ele está voando aí. 37,8 km por hora. Está voltando 2 km por hora mais rápido do que foi. Então, realmente, aquela teoria de que o vento empurraria ele de volta está funcionando. Porém, estou meio desconfortável, pessoal. 27 minutos de bateria. 8 minutos e 48 de estimativa de drone no ar. E, velho, está complicado. Está complicado, está complicado, nervosismo. Ai, ai, ai. Vai bater 4 km agora, pessoal. Será que chega? Será que não chega? Vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos ver onde que eu posso pousar aqui. Vamos ver. Tem umas casinhas aí do lado. Tem um pasto ali. Tem que ficar esperto com uma rua. Com esse tipo de coisa, né? Não, mas vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. É 37,8 km por hora. 25% de bateria. Olha lá, o sinal já está mudando de laranjinha para branquinho. Então, está melhorando a qualidade de sinal conforme o drone vai chegando mais perto. A estimativa de 7 minutos e 8 minutos. Subiu agora de drone no ar. Vento empurrando para cá. Está tranquilo. Eu acho que, pela fé, vai chegar. O que vocês acham, pessoal? Chega ou não chega? Chega ou não chega? Vamos dar uma olhadinha aqui. Olha as nuvens como estão baixas, velho. Caramba! Dá até vontade de subir e entrar naquelas nuvens lá, né? É que a serra é muito alta, é muito alta. E o teto fica bem baixinho. E conforme vai chegando mais tarde, já é bem tardezinha, né? O sol já está bem baixo já. Vai descendo aquela névoa, né? As nuvens vão ficando mais baixas ainda. E a temperatura vai abaixando. Um lugar muito gostoso aqui, viu? Um lugar muito bacana. Se o drone voltar inteiro, espero que volte. Vou voltar para gravar mais vídeos aqui, porque o lugar é sensacional. Olha, deu uma mensagem de iluminação insuficiente. Mudei para o modo esporte, pessoal. Porque a ansiedade foi maior. Olha a velocidade como aumenta. 53 km por hora, pessoal. Mas meti o dedo no stick. Só que, meu... É desespero, porque o consumo vai aumentar. O drone está voando mais rápido, está fazendo mais força. Olha o gráfico azul. Olha ali. Está vendo o gráfico azul? Agora deu bateria de alarme fraco, pessoal. A bateria de... Olha, bateria de alarme fraco. Estou falando que está invertido já. Alarme de bateria fraca. Retorne à base automaticamente. Pode ver que o gráfico, o radarzinho, quase se preencheu desse azul transparente. Por quê? Porque o drone imbicou para frente. Agora, além dele ficar inclinado, ele está imbicado para frente. Ele estava mais niveladinho. Ele estava um pouquinho inclinado, mas ele estava mais próximo da linha entre o E e o W. Tem uma linha na horizontal E e o W que mostra a inclinação para trás e para frente. Aqui, aumentou a inclinação para frente e a inclinação do lado continua. E meti o dedo no stick. Eu falei assim, velho, estou com pressa porque tem 2 minutos e meio só de estimativa de drone no ar. 16% de bateria e eu estou a 2 km de distância, pessoal. Cara! Difícil. A velocidade caiu para 45, 44, porque a bateria, conforme vai ficando mais fraca, por mais que você dê extinto, o drone não deixa voar em uma velocidade maior para economizar bateria, para poupar bateria. O processador dele faz tudo isso. Olha, ele parou de gravar o vídeo agora para economizar bateria. Tudo isso o drone está fazendo sozinho, pessoal. Diminuiu a velocidade de 50% para 43, parou de gravar o vídeo e ele vai desarmando as coisas, vai ajustando de maneira que o drone consiga chegar até a base. Nível crítico, extremamente crítico de bateria. 11%, 1 minuto e 56. Agora deu landing. Agora deu landing por bateria fraca, crítica. Agora é nível totalmente crítico. Ele começa a descer automaticamente, pessoal. 1 km e 300 vai bater agora. 35 km por hora, porque ele abaixou a velocidade automaticamente. Eu estou dando estique para frente, mas ele está entendendo que não pode andar mais rápido, senão ele vai acabar com a bateria. Eu joguei o drone mais para cima. Passei dos 120 metros, porque ele está tentando descer sozinho. Se vocês veem ali no canto direito, está a aterrissagem forçada. Então ele está tentando pousar. Entendeu? Eu não quero que ele pousa. Eu estou esforçando para ele subir. 7% de bateria, 1 minuto e 21 de drone no ar, estimativa. Ajustei a frente dele aqui. 33 km por hora, 900 m de distância. Joguei o drone mais para cima, pessoal, para tentar salvar ele. Para ele não pousar, porque tem uma lagoa bem na parte de baixo. Apesar que tem algumas casas aqui. Deu uma mensagem agora de potência limitada. Agora ele limitou mais ainda a potência por bateria fraca. E 4% de bateria, pessoal. E aí, a bateria morreu? Vai morrer por causa disso? Não, pessoal. Porque ele é tão inteligente que ele mantém as células dentro de um limite onde ele preserva a bateria. Porém, não dá para mudar isso no software. O software dele limita a bateria. Quando der 0%, ainda a bateria está preservada. Porém, não tem energia suficiente para o drone voar. Mas a bateria não morre, não apaga. 3% de bateria, pessoal. E aí? Será que o drone vai despencar? 2% de bateria, 40 e 28 segundos de drone no ar, pessoal. Estamos a 500 metros de distância ainda. Será que o drone vai desligar? Será que vai desarmar o motor? Será que ele vai despencar daqui de cima? Aqui embaixo tem uma lagoa. É que agora eu não vou abaixar o rim para vocês verem, porque o desespero para trazer o drone de volta é muito maior. Agora está descendo, pessoal. Agora não tem como. Não estou conseguindo. Estou colocando o stick para cima para ele subir. Ele não sobe. Ele não sobe. Ele está descendo. E agora? O que vai acontecer? 300 quilômetros. 300 quilômetros. 300 metros de distância. 300 vai bater agora. 300, 300, 300 metros de distância. 297. Vixe, acho que eu vou pousar nessa casinha aqui. Não vai ter jeito não. Não, acho que dá para chegar. Acho que dá para chegar. 250 metros. Ai, rapaz do céu. 40 metros de altura. Ele está descendo. Não tem o que segura esse drone no ar mais. Olha lá. A estimativa de voo, 0%. Bateria, 0%. Extremamente fraca. Ele está praticamente pairando no ar. Ele não tem mais força para sustentar no ar. Mas ele está vindo. Está vindo. Está vindo. Está chegando. Opa, vamos desviar por aqui. Vamos desviar bem pelo cantinho aqui. Tranquilo. Eu estou ali. Vou chegar. Vou chegar. Vou chegar. Vou chegar. Cheguei. Cheguei. Ele está descendo. Está descendo. Eita, cheguei, pessoal. A minha cara de assustado. Ufa. Rapaz, não estou me aguentando nas pernas. Deixa eu catar o drone aqui. Olha lá. Certifiquei que a área de voo está segura. Está segura. Até com a língua de fora. E chegou, pessoal. Ufa. Deixa o like aí. Inscreva-se no canal. Ative o sininho. Me siga no Instagram. Deixa os comentários para eu saber o que vocês acharam. Se quiser comprar o drone desse, link aí embaixo na descrição. Valeu, pessoal. Deus abençoe a todos aí. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.